Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Mostre o frevo, Bruno! Mostre o frevo! Mostre o frevo, Bruno! Mostre o frevo, Bruno! Mostre o frevo! Mostre o frevo! Mostre o frevo! O que é isso? 5, 4, 3, 2, 1, get started. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 5, 4, 3, 2, 1. So, now you're moving. Now you're moving a bit further. So, again, again. Isso, isso, isso... Isso, isso... Isso, 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 isso... Isso, isso, isso... Isso, isso, isso... 듣 bem... Oscalamos? Electro para ele.. Isso,ню ai... Isso, 누�tan... Ele... O que faz isso? Episódio para dizer... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL